27 vereadores, o partido não tenha nenhum prefeito, a nossa perspectiva é lançarmos entre 12 e 15 candidaturas do prefeito. E o mais importante é que o partido hoje tem uma identidade nos municípios com a área estadual. Nós não precisamos estar em todos os municípios, 167 municípios, porque é muito fácil dizer o partido está em tal município porque foi o prefeito que indicou o presidente. O partido está em tal município porque foi um deputado ali que indicou, na verdade, o partido está nos municípios com a identidade e com a autonomia do diretório estadual para que nós possamos ter uma corresponsabilidade. Nós damos essa autonomia, nós cobramos também que nos municípios o partido lança candidaturas a vereadores, nós queremos duplicar o número de vereadores nesta eleição, é a nossa proposta, e termos aí, no mínimo desses 12 a 15 prefeitos, 30% desses comandados. Então, há uma perspectiva muito grande de fortalecimento do partido. Na cidade de Mossoró, por exemplo, nós temos um partido com pessoas militantes e hoje eu sou muito feliz com o partido de Mossoró porque eu acredito que nós vamos fazer, no mínimo, três vereadores na cidade de Mossoró. As pessoas, os pequenos aprenderam que a estratégia é não se unir aos grandes, porque senão vai servir de escada ou de transportar os grandes. Então, a mesma estratégia que nós utilizamos, a mesma oportunidade que o PHS nos deu de Itaú e da França Anual, nós queremos também que essa mesma oportunidade chegue nos municípios com candidaturas a vereadores, vice-prefeitos. Obrigada.